Apresados, eu me chamo José Marcos Abreu, sou orientando do professor Helber Brandão e hoje vou apresentar o trabalho de modelagem da área de ocorrência, passado, presente e futuro para o jacaré-paguá. Após os fucos palpebrosos, que o Vieri, em 1807, descreveu. O trabalho teve apoio do Laboratório de Fauna e Unidade de Conservação, do CNPq e da UNB. O jacaré estudado é amplamente distribuído. Ele é encontrado em 12 países da América Latina, ele é encontrado nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Amazônico, dentro do Brasil. Ele sofre com a caça e com a fragmentação de hábitos, portanto foi listado no CITES. É uma lista que é uma convenção internacional de tráfico de espécies, tanto de flora quanto de fauna. É uma espécie que tem tendência a ocorrer em ambientes mais frios, em temperaturas menores, comparado com outros crocodilianos, tanto no Brasil quanto no mundo. Portanto, é uma espécie modelo para ser estudado mudanças climáticas, pois pode gerar respostas diferentes de outros crocodilianos. Uma grande ameaça para essa espécie é a falta de estudo, pouco estudado. O que conhecemos da sua biologia, da sua história natural, vem de estudos mais profundos do Pantanal e da Amazônia. Portanto, nos outros biomas existem estudos superficiais. Um estudo recente atestou que existem populações geneticamente diferentes quando foi feito o âmbito do Pantanal, o âmbito do bioma amazônico e da Bolívia. Três populações geneticamente diferentes. Três populações foram encontradas, sugerindo que podem existir mais quando pensamos na área de ocorrência total da espécie. e populações diferentes que merecem atenções para o manejo e para a conservação diferente. Portanto, o objetivo do trabalho foi modelar a área de ocorrência. Não somente no presente, mas no passado e no futuro. Sobre a hipótese de que a área de ocorrência da espécie, ao longo do tempo, desde o passado até o futuro, vai diminuindo a área de ocorrência. A área de distribuição da espécie foi toda, no estudo, contemplada. Os dados georreferenciados, de localização, foram tirados de GBIF, é um site comumente utilizado para este tipo de pesquisa. Foi utilizada a modelagem de nicho ecológico no software R para gerar os mapas, para podermos fazer as análises. Retiramos 19 variáveis bioclimáticas, escolhemos 6 do site de WorldClean, baseado na história natural da biologia da espécie estudada e também nas análises de correlação entre as variáveis. Os três cenários, o passado distante, ele é cerca de 22 mil anos atrás. O presente e um futuro distante também, há 50 anos para frente. Os mapas gerados foram assim. Eles nos mostram que a espécie possui uma distribuição maior no passado distante e essa distribuição vai diminuindo com o passar do tempo. Sua distribuição já foi maior na região amazônica, hoje em dia é menor. Sua distribuição já foi maior no bioma cerrado, atualmente é menor. Com a exceção da região costeira do Brasil e com a região da Bolívia, que há uma estabilidade na distribuição das populações, a espécie sofre alto risco e ameaça o restante de sua distribuição. Portanto, o trabalho sugere locais para serem estudados futuramente. O trabalho sugere áreas que possam ser prioritárias para a conservação tanto da espécie e do ecossistema que ela ocorre. E tentamos entender mais um pouco como a espécie pode reagir às mudanças climáticas que ocorrem. Muito obrigado!